Descendo de bike no mapa do Minecraft, será que a gente vai conseguir subir todas as montanhas, atravessar todas as cavernas e completar todos os saltos? Mais um vídeo de descender aqui no canal e hoje pra jogar o mapa do Minecraft. Olha só que pista insana que os caras criaram, sem perder time, direto ó, a gente pegou o checkpoint. E essa pista tá muito bonita véi, meu Deus, foi muito, peraí. Nossa, começamos bem. Tá, calma. Aqui é um super salto, mas também não tanto, né? Ó, tranquilo. Ai, 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 fiquei, fiquei ou não fiquei? Fiquei não. Ah, é mais difícil do que parece, a física desse jogo é bem realista. Ai, deu. Pegar o checkpoint aqui. Nossa. Agora tem que fazer um salto aqui. Meh. Difícil. Opa, deu. O que parece é deu. Só que agora, agora é mais difícil ainda. Tem que ser direto. Opa, foi. Nice. E aqui? Ai, meu Deus. Caraca. Aqui tem que descer e fazer um looping. Nossa senhora, ferrou. Tem que fazer um looping e uma curva ainda. Eita. Nossa, como é que eu fico... O que? Deu certo? Ahn? Entendi nada, mas foi. Tá, o que importa é passar. Não foi o looping perfeito, mas passamos. Melhor resetar e ir direto. Ou não. O que? Ai, foi. Nossa, isso aqui foi um pouco difícil. Direto, direto. A câmera dá uma trollada, véi. Foi. Foi ou não foi? Foi nada. Que? Mano. Essa eu não repito nunca mais. Você é louco. Tá. Aqui só seguir reto. Pegar o checkpoint, ok. Ai, descendo de costas. Caraca. Insano. Ó, peraí. Mas pra virar agora. Aqui a gente vira no salto. Danada. Não tem como dar a ré, então. No style. Tranquilo. Mais um checkpoint pra nós. Subida insana. Ih! Tem fogo pra isso, não? Ai, tem que dar a volta também. E não tem como virar a câmera, ó. Por isso que eu fico bugado. Tudo bem. Para o automático. Meu Deus. Super salto. Não! Nossa! Ah, eu não peguei o checkpoint? Pô. Achei que eu tinha pego esse daqui de cima. Nossa, tá bugado. Na verdade, eu pego dois checkpoints. Eu pego o que eu já tinha pego de novo. Nossa, pode errar aqui não, ó. Olha lá, eu bato nele, ó. Ah, mas deu. Sem problemas. Ai, 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 ai. Ai, tá, pera. Reseta aqui. Tranquilo, tranquilo. A parte mais difícil ali já foi. Eu acho. Eu vou descobrir. Tá. Ai, não peguei o checkpoint. Boa noite. Vixi. Ah, só vai. Só confia. Só confia que eu vou acertar. Porque se eu errar agora, eu vou voltar lá atrás. Ai, ai, ai. Uma sambada de leves aqui. Não, deu bom, deu bom. Peguei outro. Nem precisou daquele. Ô, louco. Caraca, que bonita aqui a vila, véi. Nossa. O que? Eu vou na caverna. Tem que adentrar as cavernas do Mine. Cê é louco. Tem que passar aqui pelos villagers. E entrar direto na caverna. Será que tem o Creeper também? Meu Deus. Aê. Completamos já a primeira parte. Certo. Agora a gente pega a outra pista aqui. Tem duas versões, né? Vamos ver se essa aqui é mais difícil. Nossa, parece que vai ser. Tá, pera. Ai, tem como cair direto no checkpoint. Na real tem bastante espaço. Tô emocionando à toa. Aí, ó. Pegamos. Ai, 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 ai. Nossa, aqui foi muito rápido. Pera aí. Tem que pular e já cair aqui pro lado. Ai, ai. Peguei. Nice. Nossa senhora. Aqui tem que deslizar também. Ai, tá. Ô, louco. O que era aquele negócio azul ali? Hum. Entendi não, mas achei maneiro. Olha. Tranquilo. Tá. Ah, errei. Na parte fácil. É, não tão fácil assim, né? Porque é uma sambada que já era. Eu gosto dessas desse dono, ó. Essas desse dono. Ah, só porque eu falei cedo demais. Será que tem como andar pelo mundo aberto aqui, ó. Se eu não descer caindo? Caraca, pior que tem. Que louco. Olha que da hora, velho. Andar pelo mundo aberto de bike do Mine. Você é louco. O que é isso? Tem até um inferno aqui. Caraca, os caras fizeram muita coisa, velho. Ah, aquele negócio azul era uma cachoeira, né? Era pra representar água. Entendi agora. Que top, velho. O mapa é muito bem feito mesmo. Olha lá a vila que eu tinha passado antes. Ah, agora eu caio. Certo, vamos continuar o percurso, então. Ai, ai. É uma descedona, mas também não pode ir muito insana aqui, não. Ok, vamos entrar. Vamos entrar. Nossa, na lava. Outro looping. Que? Ah, não foi. F. E isso, cair na lava. Aqui tem que pegar muita velocidade. Nossa, mas também... Não sei, hein. Deu, 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 deu. Ai, câmera, não me trola, não. Nossa, que a câmera vai trolar muito. Vixe. Vou ter que trocar de câmera aqui. Não tem jeito. Não dá pra enxergar nada. Opa. Caraca, agora sim. Ai, pera, pera. Agora voltou a minha câmera. Deu boa, deu boa. Primeira pessoa foi perfeita ali. Tranquilo. Nossa, só pego o checkpoint, porque... Longo caminho, ó. Ah, sem perro nas partes, fácil. Trava aqui, não. Certo. Que isso? De lado? De lado não, finuruca. Ai, como que eu vou fazer isso, véi? Ah, é fácil, é fácil, é fácil. Emocionei à toa. Só pegar a reta. Beleza. Subida humilde aqui. Mais um checks. Super salto que eu errei. Achei que não precisa nem saltar, só ir reto, né? Não. É, tem que saltar, tem que saltar. Não tem jeito. Haja perna pra subir aqui agora. Ai, não peguei o checkpoint de novo. Que droga. Ai, véi. Sempre dá um medão quando pega o checkpoint. Deixa eu ir mais safe aqui. Aqui, ó. Deu bom, deu bom. Passando aqui na vila de novo. Só por um outro caminho, né? Antes foi mó decidaço assim. Agora a gente tá dando a volta na vila. Interessante. Cima da casa. Eita, outra subdona. Outra subdona. Eita, acho que tem que virar. Acho que tem que virar. Não é possível. Não é possível que dá pra subir isso aqui. Acho que tem que pular e já virar. Exatamente. Opa, e a gente chega na descida de novo. Os dois caminhos levam pro mesmo final. Que da hora. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. O modzinho do Minecraft aqui no Descenders. Foi da hora.